airdrop, cardanistas, airdrop, somente três passinhos aí para você participar. Essa plataforma Mint é uma plataforma de swap, crosschain, que está lançando na Cardano. Então, como forma de incentivo, eles estão fazendo airdrop do token deles. Basicamente, você só precisa fazer três coisas. Entrar nesse site aqui, que é o site deles, mint.ai. Todos esses links vão estar na descrição desse vídeo. Vocês podem consultar a descrição. Vocês vão entrar no site deles e vão conectar a sua carteira. Quando vocês chegarem lá no site deles, do lado direito, vai ter a opção conectar e você escolhe a sua carteira. Pronto, conectou. O segundo passo é entrar nesse site aqui, mint.ai.survey e preencher um formulário, respondendo algumas questões e com o endereço da sua carteira. Não esqueça. Depois que você preencheu o formulário, aqui eles pedem para que você entre no Discord. Basta clicar nesse link. Aqui está o Discord. Você vai fazer a sua verificação aqui. Uma vez que você verificar, todas essas salas vão abrir para você. E por último, o valor do airdrop é 500 MNT. Esse token já está verificado na MinSwap. Airdrop 500 MNT, equivale a 87 dólares, 270 ades. Então, não perca esse airdrop supimpa aí para vocês. Participa lá. Com licença. E aí E aí